Fala meus amigos como vai tudo bem aqui quem fala é o cubo retornando com mais uma gameplay de lego Fortnite, no último vídeo estava fazendo essa cabana maior aqui e resumidamente eu até terminei ela, off-line Eu vou falar de trabalho Ok Deixa eu ir fazendo mais um pouco de material ali Vou pegar todas essas picaretinhas que estão no final da vida Assim eu termino de usar elas Nossa vila está aumentando, mas ela tem muito o que fazer Para aprimorar a vila agora eu preciso de raízes Tá boa Tá bom Vou pegar um pouco de tábua e fazer um escudo Assim a gente vai cobrar os bichinhos da... opa Os bichinhos do... 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 Aqui tem as conchinhas na cabeça A gente já... deixar equipado aqui na mão Eu estava com um pouco de receio que alguém roubasse a gente Mas aparentemente não... não acontece Estou com fome Estou com fome Vamos pegar mais umas frutinhas aqui Ah meu Deus Eu tenho até medo de seguir essas coisas aí Realmente é sempre furado que mete a gente Tá bom Vamos atrás Olha Achei o bichinho né Eu queria matar Beleza Peguei Tá começando a aparecer mais vezes os bichos né Ah Dois lobos de uma vez só Dois lobos de uma vez só Ai que droga Que raiva Tô falando desses bichinhos do... Esses bichinhos que... Que aparecem ali são muito traiçoeiro cara Eles guiam a gente só pra furada Tá Não O que que tava na mão aqui Tudo fora de ordem Não caramba O que que tava na mão aqui Achei ali! Achei ali! Achei ali! Achei ali! Achei ali! Tá! Achei ali! Tem mais de quebrar essas picaretinhas meio zoadas! Onde esta? Achei ali! Onde esta? Achei ali! Achei ali! Achei ali! Esquei ali! Tchau, tchau. Tentar quebrar essa pedra aqui. Tentar quebrar essa pedra. 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 A gente vai fazer um... Uma cadeira, né? Essa chuva tá meio quebrando as pernas. Não consigo fazer nada. Nossa, eu vejo os caras andando ali. Parece que tinha... Meu Deus, meu Deus! Que susto, cara! Que raiva! Vamos aprimorar. Vamos aprimorar. A gente consegue fazer uma achadinha melhor agora. Vara de raiz. Coletar umas... Madeiras agora. Aproveitar que parou de chover. Aproveitar que parou de chover. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tão coletando de tudo o que tem aqui. Tão coletando de tudo. Isso aqui é bom, hein? Aumenta a vida e a defesa. Tão coletando de tudo. 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 na verdade abençoar mais árvores Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou coletar tudo que a gente puder Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai ter uma cabana lá longe, tá vendo? A gente vai começar a explorar um pouco mais o mapa Até pra gente saber o que tem por perto Oh, longe... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Fazer uma churrasqueira aqui do lado É isso aqui mesmo A gente consegue fazer espiga de milho agora? Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar um pouco de vara de madeira e fazer mais umas espadinhas. Eu tenho umas carnes grilhadas também. Vamos ver. Eu acho que você tinha um pouco de água. Eu acho que você tinha um pouco de água. Eu acho que você tinha um pouco de água. Uma espiga assada. Vamos ver como é que eu estou. Tem mais espaço aqui não. Acho que não está cheio. Não tenho nada agora. Está escurecendo? Eu preciso tentar achar tal caverna. Para encontrar a raiz que está precisando também. Está escurecendo? Está escurecendo? Está escurecendo? Parece que é um bagulho. Está escurecendo? Parece que é um bagulho. Vamos usar um machado bom então. Quero quebrar umas pedras para terminar de usar esses... Está escurecendo cada vez mais... Provavelmente isso é bem perigoso. Caraca, o lobão parece que está soluçando. Tem outra? Tá bom. Um zumbi... Não é nem um zumbi. Eu chamo de zumbi, mas é uma caveira. Chega a luz no nível 4. Está quase no nível 4. Eu só preciso dessas raízes aí. MC Hamburguer. Caralho. Caralho. Não sei se faz alguma coisa de diferença ter essas velas, sabe? Os esqueletinhos chegam perto de mim. É. Tem uma luzinha bem sem vergonha, né? Caralho. Que susto cara! Ele roucou aqui achando que tivesse alguma coisa cabulosa acontecendo. Vara de raiz 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 Vou guardar umas pedra aiada aqui né, muito granito. Vou guardar pólvora também, acho que no momento a gente não vai usar ela. Nossa, o baúzinho não cabe em nada né. Vai de gravidinha. Ok. O que você vai fazer? Faisca. Tá. Meu objetivo agora é achar uma caverna. Deixa eu tentar subir aqui nessa área mais alta. Fazer uma coisa aqui. Tem uma cabaninha ali. Não é uma caverna, será? Acho que não né. Acho que é só uma rocha. Vamos dar uma olhada. Tentando evitar dor de cabeça com os bichos, mas acho que não vai ser muito. É, achei que fosse alguma coisa tipo uma caverna, mas não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que temos aqui? Tem um baú e uma construção. trigo, pegar seda oh meu deus pra cá uuuh, caraca uuuh, caraca uuuh, caraca isso não parece ser muito bom nossa brabo um acampamento inimigo, cara Estão nos lobos de volta. Ok, mais frangoesa, mais seda e o grão de milho. Meu deus, mais trigo, grão de trigo agora. Tem uma garagem aqui. Tá, vamos voltar para a nossa cabana, nossa casa. Tenho a leve impressão que está escurecendo. Eu não consegui achar uma caverna ainda. Isso me preocupa. Realmente eu não sei o que faço. Preciso de uma caverna para começar a evoluir no jogo. Tem essa montanha aqui, né? Talvez seja interessante a gente dar uma explorada nessa montanha depois. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Pra cá Cheio de Esqueletinho acordando Olha eles atacando a galinha Nossa, que susto Caraca, tá um walking dead Olha quantos zumbis Olha, cara, quanto que veio Putz, eu vou lado errado Cadê minha casa? De volta pra minha terra É ruim porque o personagem não fica mostrando Com o ícone meio grande, sabe Eu tô simplesmente indo Mas não sei nem pra onde eu estou indo Opa, passei da minha casa Ali Que raiva desses bichos, cara Meu Deus do céu E aí, galera Venha aqui agora Venha Trouxa Nossa, me jogou uma pedra Safado, cara Ah não Safado Vocês viram? Eles tão jogando pedra, cara Estão jogando pedra Que safados, gente Eu também tô cansado, gente Tem que fazer mais um baú Tem que fazer mais um baú Não vou usar Não vou usar Não vou usar Não vou usar Vou ir junto aqui sabia que tinha grão de milho de algum lugar Nossa, 21 apenas Mais um trigo aqui, vou guardar junto com os outros lá Ia ser legal se tivesse uma opção de arrumar de volta os itens, sabe? Estou com um escudo melhor aqui, guardado Vamos coletar mais uns recursos de madeira Opa Aí, bora Opa 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 Olha, acho que achei uma caverna Eu Opa 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 Tchau. 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 Vamos vazar daqui. Não tem jeito. Queria Não vai dar tempo Vamos vazar Antes que a gente morra Vou pegar bastante coisa Pelo menos aqui Pelo menos aqui Vamos lá Aqui tem o Horizon Sério que é boa munição? Vamos lá Se valeu a pena Não sei Vamos embora Apesar de pesares a gente conseguiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora pra onde? Pra cá Ah, safado Oof, tá bom E aí galera Voltei Voltei Vai ser esse Oof, tá bom Oof, tá bom Oof, tá bom Vamos lá Oof, tá bom Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos alguém Pelo menos alguém Alguém tá dormindo bem Oof, tá bom, tá bom Oof, tá bom, tá bom Oof, tá bom, 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 tá bom Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vamos lá. Nossa, aqui a mesma carne. Nossa, aqui a gente. Tá, temos 60, quase 60 flechinhas agora. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí faz o dia. Cara que raiva, a gente tem guardado, o granito a gente tem guardado, só falta as raiz, vamos pensar em. Abri um pouco mais de espaço no cimentário. Vamos lá. Tá anoitecendo. Cara esse machadinha aqui realmente é bem mais forte em. Sabe o que eu falei né, mas realmente ele é bem mais forte que o normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de boa. Morri afogado? Ah não cheguei na ilha. Morri afogado. Pô o tempo que a gente aguenta embaixo d'água é muito pouco. Tá, tudo bem. Valeu de experiência. Tá. Vamos lá. Vamos lá. jeez Aproveitar que os cevagens estão distraídos, né? Eita! 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 Bueno, vai dar uma cinza! Nossa, achei que ia cair Eu estou indo aqui, seguindo o negócio Tinha uma expectativa meio louca Meu Deus, gente Tipo, só vai Não consigo pegar nada, esquece Só volta, só volta Então, né Desci a montanha inteira Não achei nada Só desperdício Vamos escolher um por aqui de noite Pelo menos para dizer que a gente Aproveitou a viagem Enquanto não está chovendo ainda É bom, né Os zumbis levantaram Me achou Eu queria atrair Os zumbis aqui Contra os Outros carinhas que estavam aqui antes Mas acho que eles já morreram Estão amanhecendo Estão amanhecendo Os zumbis Os zumbis sumiram Vamos continuar explorando Ai, estou indignado Porque até agora eu não achei essa mina Essa caverna Pode dizer melhor Estão amanhecendo Estão amanhecendo Tem um Sekio Só que Não Estão amanhece Esse lobo parece que tu tá falando. Dura de garganta. Manda a bateria do controle. As duro mais um pouco aí. Não! Vamos lá. Para todo caminho que a gente vai, a gente se depara com a neve. O que é isso aqui? A galinha comendo a fruta que a gente deixou. A gente começa a pensar que eu só tenho a opção de ir para esse lado aqui. Porque do outro lado eu sempre encontro neve. Não vai me incomodar. Estou bem de boinha aqui no meu canto. A gente passou aqui de noite. Aqui está a fogueira dos bárbaros. Vai coletando essa carne. Depois a gente faz na grelha. E aí Estou indo para esse canto do mapa. O que tem aqui? Frutinha. O resto não tem espaço. Tudo bem. O resto não tem espaço. Sempre em frente. Cara, uma hora a gente tem que achar uma caverna. Não pode. Onde é que é? Onde é que é? A gente já está há um tempão andando para cima e para baixo. O que é que é isso? Opa, o que é que é isso? Tipo um portão. Um portão. Um portão. Uma aldeia aqui. Um portão. Senhor banana. Ah não. Embanada. Um bananado olha para você como quem diz, eu sou um bananado, muito prazer, finge desmaiar de felicidade, finge segurar binóculos e darem os ombros, um suco no ar, peça a respeito, negativamente, nível muito baixo, peixe grande, se eu consigo deixar marcado isso daqui, de duas pedras que não tem, acabar né, e não tem espaço no meu inventário, se eu consigo, não pera, não não vem. Será que dá certo agora? Queria tentar deixar marcado essa vila aqui. Deixa amarelinha quando é a vila. Agora fica no mapa marcado, né? Fica. Mais um pouco para frente. Fica. Caraca, achamos o oceano. Esse mapa até que é grande, né? Fica. 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 Descer até a praia. Fica. 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 o engraçado é que em teoria não faz sentido a caverna acho que ser extremamente longe igual onde eu tô aqui realmente não faz sentido e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a gente for reto, pelo que o mapa diz, a gente vai chegar na nossa vila. Tchau, tchau. Deixa ele se matando. Para cá. Ali. Só vai. Estamos quase chegando. A gente deu uma baita de uma volta. E praticamente não encontramos nada, cara. Só chegamos um pouco mais longe do mapa e descobrimos a praia. Bem, pelo menos a gente... E aí... E aí... Vou deixar fazendo mais umas... Carninhas aqui. Resumidamente... Vai ser isso no vídeo de hoje, gente. Eu queria ter feito mais coisas, mas... Praticamente a gente não descobriu... Mais onde poderia ser encontrado outros itens. Eu queria aprimorar mais a vila. Mas eu acho que sem ter o... Sem ter o... Sem ter o... A caverna a caverna a gente não vai conseguir fazer mais nada. De melhoria... Para a vila. Mas a gente é brasileira a gente não desiste nunca. Vou deixar... O vídeo para o... Até aqui hoje. No próximo vídeo a gente continua... E se Deus quiser a gente acha... O lugar da caverna. A gente achou essa caverna ali de gelo, mas... Sem chance nenhuma da gente ir do jeito que está atualmente. Talvez tenta dar uma olhada para essa área aqui. Depois... Sei lá. Tem mais coisas aqui para baixo também. É para ter uma área de deserto. Acredito que seja no extremo oposto da parte do gelo. Mas a gente vai ver mais isso no próximo vídeo. Galera, se tiver gostando por favor... Deixe seu like. Se inscrevam no canal. E clique no sininho para receberem as notificações gente. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Falou até mais. Tchau tchau meus amigos. Falou. Deixe seu like. Se inscrevam. Tchau.